O decreto permitiu a transferência dos pontos de táxi nº 3, estabelecido na Praça da Bíblia, e nº 10, na Rua Perobal, com os respectivos taxistas cadastrados para a nova estação rodoviária. O nosso alvará, que nós era lá da rodoviária velha, da antiga rodoviária que falou, e aqui foi inaugurado dia 10 de dezembro de 2021, mas desde quando inaugurou, os táxis já veio aqui, só que não estava legalizado pela prefeitura. Ontem saiu o decreto 082-2022, que é autorizando nós de ficar aqui, mas já está demarcado, pode ver aqui como o ponto de táxis, aí liberaram para vir aqui os 10 táxis do ponto 3 e os 10 táxis do ponto 10, que é o da Rua Perobal, do 10, e o 3 é o do lado do terminal da Praça da Bíblia, então os 20 táxis vieram para cá. O decreto também cria um ponto de livre parada e estacionamento ao lado da Praça da Bíblia, constituído por seis vagas, e autoriza a utilização da área de embarque e desembarque do novo terminal rodoviário. Tem o lado bom e também tem um lado assim, que para você vir trabalhar, que eu ando aí 7 km para chegar para trabalhar, as corridas dá mais longe, só que também o preço é combustível, hoje você acaba gastando um pouco mais também de combustível, por causa das corridas ficam mais longas, mais demoradas para você chegar aqui, o fluxo de manhã cedo da Avenida Paraná, que a gente pega ali também, demora um pouco para chegar aqui, mas em si, a localidade, aqui o ponto coberto, ficou muito melhor do que onde nós estávamos lá debaixo das árvores. E agora vocês podem parar nesse 10 e 3, como é que ficou lá? Então, por enquanto ainda, a gente está lá, um ponto vai ser livre. Aqui o decreto mudou aqui nós os 20 para cá, e lá vai ficar, diz que seis vagas ainda não está legalizado, mas vai ser uma seis vagas livre. Daí se eu levo uma corrida daqui lá para a rodoviária velha, ou daqui para os 100 mil, aí se tiver cinco eu posso encostar atrás ali dos seis. De acordo com a Secretaria Municipal da Fazenda, o Moarama conta hoje com sete pontos de táxi em funcionamento, e 40 taxistas cadastrados, que atendem na Avenida Paraná e nas praças Arthur Thomas e Papa Paulo VI, no aeroporto Orlando de Carvalho e agora dois pontos na nova rodoviária.